Este é um livro infantil, minha primeira experiência com a literatura infantil, e este livro é uma exploração do medo, da ideia do sótão e dos medos e dos pesadelos que vamos guardando no sótão. Então, seguimos a Rita, uma menina de cabelos azuis e que faz muitas perguntas, e vamos atrás dela desarrumar essas caixas que estão nos nossos sótãos. E o meu objetivo, enfim, se é que os livros têm que ter algum tipo de objetivo, mas o meu objetivo era pôr as crianças a brincar com esses medos e com esses pesadelos, para que depois os explicassem aos pais. Acho que só os adultos é que têm medo do papão, as crianças têm medo dos adultos, não do papão.